Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, aqui estou passando para falar sobre a barbosa, sobre a barbosa, gente. Vocês conhecem os poderes que essa planta tem? Então, já diziam os egípcios que era a planta da imortalidade. Então, dentre os diversos benefícios que tem a planta barbosa em si, que uma delas é no sentido de que também serve para os cabelos, para você hidratar os cabelos. Então, você faz ali, você pega a planta, ao final do vídeo eu vou estar deixando a foto. Você pega a planta, você vai, descasca ali aquela parte de ir ao redor. E a parte interna é aquela parte que vai servir, no caso, para você utilizar, que é a, entre aspas, baba, né? Aquele líquido viscoso que tem na barbosa. Então, você vai pegar, né? Essa barba e vai passar em seus cabelos. E depois você vai lavar seus cabelos. Então, ela serve para hidratar. E serve também, gente, a barbosa, ela serve para infecções em geral, tá? Para tratar de feridas, por exemplo, né? Em nosso corpo, quando você, né? Passa por alguma situação onde fica uma ferida, por exemplo, você pode utilizar para estar sarando, para estar, né? Cicatrizando essa ferida. Então, ela é utilizada também dessa forma, dentre outros meios que também se pode utilizar, pode fazer uso da planta babosa. Então, é isso, gente. É sobre essa planta que eu gostaria de falar aqui hoje, tá certo? Espero que estejam todos bem. Se vocês não estiverem aqui, vocês fiquem, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação inicial, tá certo? Muita, muita, muita sorte aí para vocês. É sempre bem-vinda, né, gente? Quando bem desejada. E olha, o trevo de quatro folhas. Então, é isso, gente. Essa mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, tá certo? Esse conhecimento. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam todos bem.